de sete horas trinta e quatro minutos, tô de volta no nosso ponto a ponto dessa terça-feira pra apresentar pra vocês o novo galã sertanejo, foi isso que me contaram, seu Matheus Gabriel, muito boa tarde. Ah, boa tarde, Pitty, que isso, me sinto honrado de ser chamado assim ainda mais por você, viu? Tem gente aqui que tá feliz da vida, porque eu vou entrevistar o tal do Matheus Gabriel, viu? Depois eu te conto o que, hein, Matheus? Tudo bem contigo? Ah, depois você me conta, então, tá? Tudo jóia contigo? Eu tô bem, graças a Deus, tamo aqui na luta, né? Esse sotaque é de onde? Então, eu sou uma mistura, né? Eu sou uma mistura de interior de São Paulo com Minas Gerais e com um pouco de Goiânia, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, só que minha família é mineira e eu vim pra Goiânia já tem um tempo que eu tô aqui, então acho que tá misturando um pouco de sotaque, né? Aí virou isso aqui. Ficou bem misturadinho mesmo, né? Tu começa na música já, Guri, Guri, Matheus? Tu é novinho, né? Tu tem vinte e cinco anos, mas qual que é a tua história com o sertanejo em si? Então, comecei na música, bem novinho, cantando na igreja. O meu avô tinha uma dupla sertaneja, meu tio também, o pessoal tudo cantava, e aí eu fui seguindo os passos deles, né? Só que eu comecei na música na igreja, cantar na igreja, até os meus dezesseis anos na igreja. Aí, quando eu fiz dezoito anos, eu comecei a entrar a carreira do sertanejo, né? De vez, que era o que eu sempre sonhei. Sempre vi meu avô, meus tios cantando, eu falei, não, agora chegou a minha vez de cantar sertanejo. E foi com dezoito anos de idade. E tu começa a compor aos dezoito ou recentemente? Então, a composição, ela sempre esteve na minha vida, né? Só que antes, eu escrevia dentro do quarto, eu não tinha muita noção de como funcionava o mercado de composição. Aí, quando eu vim pra Goiânia, que tem mais de um ano, que foi quando eu entrei pro mercado de composição mesmo, né? Comecei a compor pros artistas, e hoje eu também trabalho como compositor. Graças a Deus, eu descobri esse dom meu guardadinho aí. Porque Goiânia é o berço, né? Do sertanejo no Brasil? Sim, Goiânia é o berço sertanejo no Brasil, né? Aqui tá os maiores cantores, os maiores produtores, os maiores compositores, então, aqui é uma terra de oportunidades na música sertaneja, né? E o que que o Zé Neto e Cristiano tem a ver aí com o Matheus Gabriel? Revela pra nossa audiência. Então, hoje em dia é difícil falar do Matheus sem falar do Zé Neto Cristiano, né? Então, Zé, primeiramente, Zé e o Cris, eles são mais do que, são inspirações na minha carreira, né? Eles são da mesma cidade que eu, e eu tenho uma honra de ter eles hoje ajudando bastante no nosso projeto. O Genilso, que é um dos meus empresários, também é produtor geral do Zé Neto e Cristiano, e a gente tá caminhando junto aí, graças a Deus, eles têm me ajudado bastante. Que legal, os padrinhos já são fortes, né, Matheus? Fica mais fácil caminhar com essa benção, vai? É, fica demais, tá doido, é uma honra. O Zé Neto e Cristiano, Matheus, eles vão fazer show aqui na nossa região dia vinte e cinco de dezembro, ó, dia de Natal, sabia? Vinte e cinco de dezembro? Vinte e cinco de dezembro, tá confirmado o Zé Neto na Mail em Lagoa, Balneário Gaivota. Olha só, então quer dizer que eu vou pra aí também, viu? Venha junto. Já pode avisar o pessoal que eu vou tá por aí. Venha junto que a gente já faz uma mesa que entrevista vocês todos. É, tem lançamento de DVD, lançamento de hit, quais são as últimas novidades aí? Eu sei que eu tenho um DVD chamado Respira. Sim, então a gente gravou um DVD recentemente intitulado Respira, né? O nome, o nome do nosso DVD, inclusive o nome de uma das faixas e a gente tem oito oito músicas no DVD, já tá disponível inteiro nas plataformas digitais, só que falta um dos clipes ainda pra gente lançar no meu no meu canal oficial. Então, gente, cês podem se inscrever lá, Matheus Gabriel Oficial, pra tá conferindo tudo, que em breve a gente vai tá disponibilizando todos os clipes do meu DVD. E tá vindo música nova também, viu? Dezembro pra janeiro, a gente já tá pensando nos próximos projetos, né? Já que as coisas já estão voltando, a gente tá pensando na próxima música, na próxima virada e com certeza vai vai ter participação essa nova música. Ô, Matheus, por que que tu acha que o que o sertanejo ganhou tanto o nosso país? O sertanejo ganhou o país, eu acredito muito que pela verdade, né? Acredito que a gente fala muito sobre a verdade, tanto quanto na época quando falava de terra, como agora que fala de sofrência, né? O brasileiro sofre demais por amor, sofre demais por conta, eu acho que isso fez o sertanejo ganhar muito o nosso país, eu acho que tem uma grande, um grande pezinho nisso aí. Quem são teus grandes ídolos? A gente já sabe do Zé Neto e Cristiano, vale eles. Sim, eu tenho, eu tenho muito, muitos ídolos na música, né? Na verdade, os meus ídolos verdadeiros que eu sempre escutei de criança, muitas pessoas acham até engraçado, é porque são Michael Jackson, o Fred Mercury e o Elvis Presley, você acredita nisso? Não, mas grandes nomes, né? Sim, só que eu tenho um grande influência na música sertaneja, né? Como, por exemplo, João Paulo Daniel, Leandro Leonardo, Estãozinho Chororó, são pessoas que eu sempre escutei desde criança, também a gente vem pro mais novo, que é Jorge Matheus, Henrique Juliano, então, são pessoas que eu tenho, sim, como grande ídolos, com certeza. Tá, a gente quer uma palinha aí, do Matheus Gabriel aqui no Ponto a Ponto, rola? Rola demais, posso cantar? Qual que tu vai mandar, Outra Boca? Outra Boca, isso aqui é uma, uma música minha, composição minha, dos meus amigos, é uma das músicas do meu DVD, chama Outra Boca. Vamos lá, então, Matheus Gabriel Ao Vivo, aqui na Som Maior. Então, mas eu vou ajeitar o violão aqui. Beleza. E é mais ou menos assim, ó. Que papo é esse que eu tô mal? Que eu não superei nosso final? Que eu tô na pior te ligando de hora em hora e cê me deixa pra caixa postal? Cê tem razão, eu te amei demais. Só que amei é verbo do passado Eu de você, em vez de ficar inventando Ia procurar saber onde eu tava ocupado Cuidado Toda mentira tem um outro lado Hoje eu te provo que eu não tô jogado Igual você falou Prepara o coração pra ver Eu em ação beijando Outra Boca no Rolê Outra Boca no Rolê Hoje eu te provo que eu não tô jogado Igual você falou Prepara o coração pra ver Eu em ação beijando Outra Boca no Rolê Outra Boca no Rolê Só não vale sofrer Só não vale sofrer Só não vale sofrer É difícil, mas ok Matheus, tô vendo aqui também que teve um hit que bateu um milhão de views no YouTube Foi respirando sem você? Sim, respirando sem você Bateu um milhão de views no YouTube Eu acho que todos os meus vídeos Bateram um milhão de views Eu acho que só o último que a gente lançou Que é o Saudades de Você E ainda que tá rodando ainda Que a gente lançou esse mês Eu acho que já tá com uns 500 mil no YouTube Graças a Deus Tem acontecido muitas coisas boas, né? Tô muito feliz Tem a preferida aí? Uma do coração? Eu gosto de todas, né? Só que tem uma Que chama Fiel Separado Que eu gosto demais dela Fiel Separado? Canta um trechinho pra gente Vou cantar aqui pra você Agora É mais ou menos assim, ó Por algo bobo a gente terminou Foi culpa minha, culpa sua Não foi falta De amor De novo eu tô sozinha aqui pensando O que é que a gente terminou gostando Vai sair E fica um querendo saber como o outro tá Mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar Quem não vai deixar pra depois? Quem vai arriscar o primeiro oi? Quem vai arriscar o primeiro oi? Foi tocar outro corpo, minha mão tremeu Coração gritava, é a pessoa errada Ali eu vi que eu era só seu Fui beijar outra boca e não consegui Apaixonado Travei os lábios, continuo sendo Fiel separado Gostou, Paula? Manda um beijo pra Paula Que ela tá aqui na escuta, Matheus Por gentileza Ô, Paula, um beijo Ô, Paula, você gostou, Paula? Ela gostou demais Ela tá aqui se abanando, Matheus Passa as suas redes sociais Pro pessoal te seguir aí também Ó, gente O meu Instagram oficial Matheus Gabriel Só procurar Matheus Gabriel com TH Lá você vai ter Vai tá enterado de tudo Que tá rolando na minha carreira Graças a Deus E também se quiser conferir Meus vídeos Meus vídeos no meu canal oficial É Matheus Gabriel Oficial E também na plataforma digital Matheus Gabriel Tudo com TH, viu? É Matheus Gabriel com TH E o Matheus tem até conta verificada, né? Matheus Tem o selinho azul ali Cê viu? Vixe, ajuda demais Ó, um beijo pra ti Sucesso nessa caminhada, viu? Muito obrigado, viu, Pitty Que Deus abençoe todos vocês E um beijo bem grande Pra todos os ouvintes, tá? Eu conversei com o cantor E compositor Matheus Gabriel